A gente mostrou uma idosa saindo aqui do Abrigo dos Velhos, no bairro Jundiaí, em Anápolis, e sendo encaminhada para uma unidade de saúde. E muita gente ficou preocupada. Será que a situação está se agravando? É isso que a gente vai conversar agora com o Mirlene Garcia, ela é diretora de Vigilância Sanitária aqui em Anápolis. Mirlene, muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Eu sei que você recebeu agora esse relatório aí da Secretaria Municipal de Saúde com os dados atualizados. O que a gente pode passar para quem está em casa? Quantos foram testados? Quantos estão positivos? Tem alguém aguardando resultado em relação aos idosos? Bom dia para você. Muito bom dia. Em relação aos idosos do Abrigo Unicéfaro, nós temos parte do grupo já testado. Então, a testagem foi feita em massa. Então, nós tínhamos sintomáticos e assintomáticos dentro do grupo. Nós testamos um total de 75 idosos. Desses 75, nós já temos aí 32 positivos e 42 aguardando resultado. Um deles, no momento inicial, já estava negativo. Assim também como os funcionários. Nós temos um total de 30, 27 coletas e 3 positivados até o momento e um caso negativo. Ontem eu falei com a diretora, na realidade, no início da semana e ela estava até confusa com toda a situação. Até me passou que no momento tinham só 5 que deram negativos. Na realidade, tem muitos ainda que aguardam resultado, mas estão com sintomas e que acreditam que estejam com a doença também. Sim. Os que têm sintoma clínico e por se caracterizar um surto dentro do mesmo ambiente, um grupo fechado, não há dúvidas em relação ao processo. Mas a estratégia de vigilância, de encaminhamento para dois laboratórios distintos foi essa. O primeiro grupo, que era o grupo mais sintomático, encaminhou-se para o laboratório que o resultado saiu de imediato. Foi menos de 24 horas e o segundo grupo foi encaminhado para o LACEM Goiás com o objetivo de que dentro dessas amostras tenha uma amostra viável para encaminhar para sequenciamento. Agora é uma situação muito complicada, né? Porque a diretora falou que eles não vão sair daí os funcionários, porque não tem quem cuide desses idosos. Então, mesmo doentes, acabam ficando todos juntos, né? Sim. A estratégia interna é de separação de sintomáticos e assintomáticos, para que a gente possa ter aí um regime de contenção, de avanço. Dentro de ambientes fechados, isso é muito difícil, né? Mas a unidade tem tentado aí, na medida do possível, conseguir essa estratégia de contenção. Milene, foram duas mortes até agora e o que preocupa muita gente é porque são pessoas que foram vacinadas, né? Queria que você frisasse, a vacina não é 100% garantia de que você não vai ter a Covid, não é isso? Sim. A vacina utilizada, né? Foi o primeiro lote, né? Recebido ali, a vacina Coronavac. É importante ressaltar que a estimativa de eficácia dela é de 50,3%. Em idosos, já é sabido que não somente ela, mas as outras, inclusive Pfizer, ela tem uma resposta diminuída, porque ela depende do organismo, do indivíduo, né? Para essa resposta. E ressaltando aí o quanto... O objetivo dela também é que a gente tenha a redução da gravidade dos casos, né? E nós tivemos aí uma experiência o ano passado, né? Com relação a abrigos, que foi bastante difícil, não só ao número de casos, mas enfim, em relação ao número de óbitos também. E a gente espera aí que o avanço da doença no Unicef Ruela possa estar contida e que a gente possa aí noticiar nos próximos dias que a contenção aconteceu e que eles já estão num quadro mais leve, né? Do processo. Ressaltando que um dos óbitos, ele não está fechado, como Covid, tá? Nós temos um óbito que foi confirmado ontem, ele ainda estava em investigação e o primeiro óbito é porque está tudo dentro do processo do surto, né? Mas a gente está... Ele vai provavelmente para a Comitê Estadual para a investigação, porque ele não consta na declaração de óbito fechamento como Covid. Então vamos aguardar e a gente vai seguir acompanhando. Muito obrigada pela sua participação, Mirlene. É isso, importante ela afirmar isso, né? A gente vai continuar acompanhando, Marcelo, para saber se essa morte foi por Covid ou não.